Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês hoje rapaziada Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo Tô com o trovão aqui rapaziada Nesse vídeo eu quero explicar um negócio pra vocês que vem ocorrendo com o trovão aí rapaziada, entendeu? Vou deixar nessa câmera mesmo Rapaziada, desculpa se tiver algum barulho de fundo aí, entendeu? Olha aqui rapaziada, nesse vídeo eu vim falar a respeito desses dois vídeos que eu vou colocar aí Certo? Falando sobre trovão, deixa eu virar gargalo rapaziada Falando dele rapaziada Que, do caso dele ter parado de cantar rapaziada Teve umas pessoas aí, até uns criadores aí rapaziada Que falou que é normal eles pararem de cantar Isso eu sei rapaziada, que eu crio canal faz um tempão, entendeu? Isso eu sei Só que ele tá na muda de pena, sim rapaziada De novo, eu vou explicar o porquê Rapaziada Ele, como vocês acompanham aí Ele já tinha feito a muda de pena E aí, eu vi que ele percebi Que eu percebi rapaziada Que eu saí com ele depois de ele ter enxugado a muda Que eu até fiz Voltando antes e depois dele aí, certo? Só que aí rapaziada Ele não cantou Entendeu? Ele não cantou Ele ficou um, dois meses aí sem cantar Depois que ele enxugou a muda rapaziada Só que agora entrou o ciclo da muda de pena Até alguns canários já tá enxugando rapaziada Entendeu? E o que que acontece? Ele já tinha feito enxugado Eu falei, beleza, ele tá com a saúde boa Enxugou rapaziada Aí, eu postei os vídeos e tal Que ele não tava mais cantando Saí pra passear Falei até em desistir né rapaziada Mas é lógico que eu não vou desistir Aí, o que que aconteceu rapaziada? Disso, eu fiquei preocupado Liguei pra um veterinário Que eu tenho o número dele né rapaziada Que é até da minha família Ele falou assim Tá Davi, beleza Vou te atender aqui Fora do meu horário de serviço né Já que você é da família Você pode trazer ele aqui em casa Que eu faço todas as coisas pra você Você não vai precisar gastar nada Falei, beleza Levei lá rapaziada Fiz tudo, mostrei tudo pra ele Trovão ficou uma semana lá rapaziada Entendeu? Em observação Coletou a amostra das fezes Tudo rapaziada Olhou a água, alimentação Falou Tá, tem uma anestesia correta Até que eu tava dando só Uma semana de alpiste Que eu troquei a alimentação Rapaziada, entendeu? Vou até deixar o vídeo aí na descrição E o que que aconteceu rapaziada? Depois de uma semana Ele me ligou Eu tava acompanhando todo dia Só que aí Quando saiu a amostra lá Ele me ligou e tal Aí rapaziada Ele falou assim O trovão Ele passou numa fase Tudo encroada Rapaziada Entendeu? A muda encroada Só que o dele Aconteceu rapaziada Por Pode ser Por Estresse Ou iluminação Rapaziada Entendeu? No caso Tipo assim O passarinho tá no escuro Aí você eleva ele Pra claridade Rápido Entendeu rapaziada? E desses estresses Que ele foi tendo Eu até pensei Que podia ser até pelos vídeos Rapaziada Entendeu? Pelo estresse Pelo estresse Ele A imunidade do passarinho Caiu rapaziada E essa imunidade caindo Eu Ele As penas Começou a cair Entendeu rapaziada? E crescendo também E aí começou De me Ter a ideia De trocar alimentação Aí piorou mais Rapaziada Porque Como que eu ia saber Que o passarinho Tava com isso? Eu pensei que ele tava Simplesmente fazendo uma muda Rapaziada Só que não Era a imunidade Baixa e o estresse Aí disso rapaziada Podia dar o peito seco Mas como eu agi rápido Não Vocês podem ver Que tem até uma braquiária Ali pra ele Ele já tá aí Pulando todo lado Vocês tá vendo Que ele já tá saudável Já melhorou Aí rapaziada Ficou lá Ele deu uns medicamentos Pra ele Certo? Seguiu ainda Os meus negócios Lá rapaziada Entendeu? Da troca de alimentação E Ele Colocou vitamina Tal Entendeu rapaziada? E os medicamentos Né? Ele como veterinário Ele pode Ele foi lá Depois do Das amostras Coletadas lá Ele viu o melhor Pegou Colocou o remédio Que necessita Certo rapaziada? Trovão sarou A imunidade agora Tá boa As fezes Tá normal Rapaziada Entendeu? Trovão agora Entrar certo No ciclo da muda Que começou a cair Rapaziada Deixa eu ver se tem aqui Ó Pra ver Mas tem umas peninhas Ali no fundo Que eu limpei a gaiola Ontem rapaziada Entendeu? E agora sim Ele chegou aqui ontem De noite De tarde Né? No caso Peguei lá Trouxe de boca A gaiola encapada Pra ele não sentir Estresse de novo Tô fazendo o ciclo Pra ele Ficar calmo Entendeu rapaziada? Vou até mostrar o local Que ele tá ficando de dia Quietinho E disso rapaziada E disso rapaziada Ele tá voltando Agora voltou Cai muda normal Veterinário não tá mais Precisando olhar Ele tá saudável Imunidade boa Já tá Já tá medicado Na vitamina Entendeu rapaziada? Já foi vermifugado E tá de boa Agora não preciso mais Fazer esse manejo Só esperar trocar de muda E alimentação Eu vou fazendo Tudo direitinho Quando ele ficar bom Eu volto com vocês Eu já fiz o vídeo Da alimentação dele Ele falou pra tirar Algumas coisas Né rapaziada? Que eu falo de manejo Que é principalmente O passeio Se eu for passear Tem que ser aonde Não tem carro Pessoa Entendeu rapaziada? Mas é isso Vou tá trazendo mais informação Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Fui